Deputado Freixo, palavra por um minuto. Presidenta, eu poderia acrescentar o tempo de líder, mas só questão de bom senso, acho que não precisa disso. Queria dialogar com o Tenente Gonzaga, deputado, a quem tem um enorme apreço e muito diálogo nessa casa. Primeiro deixar claro que eu tenho certeza absoluta, deputadas e deputados, que não se trata de um deputado que nenhuma possibilidade pode ser acusado de ser conivente com a tortura. E falo disso com a maior tranquilidade, porque tenho trabalhado junto com o Tenente Gonzaga em relação a diversos temas, então a gente precisa ter um cuidado na condução do trabalho para que isso não seja de alguma maneira caracterizado ou caricaturado nas nossas falas. Peço, Presidenta, não vai dar para falar em um minuto um pouco mais de tolerância, mas dizer que é muito importante que a gente retire de pauta esse projeto, mas que a gente realmente faça o debate. Porque a tortura, ela é uma marca muito profunda da nossa história. E todos nós sabemos disso. A tortura, nós temos um passado escravagista, nós não conseguimos na República nos livrarmos da prática da tortura. E isso não se trata apenas das forças policiais. Isso é um conjunto da sociedade, de maneira geral. E a lei de tortura, inclusive, não trata apenas das forças policiais. E nós avançamos poucos. Nós recebemos o relator da ONU, o senhor Nigel Hodley, no início dos anos 2000, não era governo Bolsonaro. E ele fez um relatório contundente, caracterizando a tortura como sistemática e permanente no Brasil. Nem nos governos de esquerda nós conseguimos o avanço que gostaríamos de avançar no enfrentamento à tortura. Então, qualquer lei que toque num ponto tão sensível da nossa história precisa ser amplamente debatida. Eu entendo o ponto de vista do tenente Gonzaga, entendo mesmo, mas existe uma defesa no processo respondido na justiça. Essa decisão... Essa decisão do afastamento, essa decisão da expulsão, ela é depois de uma condenação. Existem injustiças, eu não tenho a menor dúvida de que pode existir injustiça. Mas nós não podemos tomar uma decisão que possa, de alguma maneira, tangenciar com alguma ideia de impunidade sobre um crime tão grave. E eu tenho certeza que o autor do projeto concorda comigo. Então, o apelo para que a gente possa retirar e fazer um debate mais adequado. Obrigado, presidente. Eu vou abrir agora para a orientação.